A pena é considerada uma sanção aplicada como castigo ou como reparação por uma ação julgada repreensível. Porém, no Brasil, alguns tipos de punição são proibidas. No Brasil, quando se fala em aplicação de pena, uma das primeiras coisas que vem à memória é cadeia. Muito se comenta a respeito da efetividade desse tipo de pena, já que outras mais severas são vedadas. Mas será que os brasileiros estão cientes sobre as penas proibidas de serem aplicadas no país? Não, não sei, não. Pena de morte, porque eu saiba só a pena de morte, acho que tem mais algumas e não estou lembrando no momento. Trabalho forçado, uma pena que é proibida no Brasil, que é mais pena de morte. Não, infelizmente não estou atualizada. Não, não sei. A Constituição, no artigo 5º, ela traz a proibição de pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, onde está previsto o corte penal militar, penas de banimento, penas de trabalho forçado, penas cruéis e infamantes. Então, essas são proibidas expressamente pela Constituição e se trata de uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser objeto de emenda constitucional que tenda a abolir essa proibição. O Brasil não tem em seu histórico casos de punições como estas, mas penas cruéis e de tortura podem ser exemplificadas com os atos praticados durante a ditadura. O país também já conviveu com a aplicação da pena de morte. Nos dias de hoje, ainda é possível que ela seja aplicada. A ressalva feita pela Constituição de permitir penas capitais em casos de guerra declarada também se reflete no Código Penal Militar para punir casos de deserção e crimes militares. Contudo, o último episódio de aplicação da pena capital em solo brasileiro ocorreu em meados do século XIX. É o que nos conta o professor especialista em direito penal. Em 1859, o Brasil executa o último branco com a pena de morte, que é o caso do Fera de Macabu. E esse foi um caso de um erro judicial, e o imperador ficou conhecendo desse erro depois do fato. Então ele determina, depois desse conhecimento, que a corte e as instâncias judiciais do Brasil automaticamente comutassem as penas de morte em penas de prisão perpétua. Ele não faz a abolição formal da pena de morte. Esse é um dos primeiros decretos da República. Foi nesse período da história que se fortaleceu a busca pelo respeito à dignidade humana. Uma reivindicação dos indivíduos pela limitação do poder punitivo do Estado. Hoje, assistimos à discussão em que alguns argumentam pela dignidade e outros acreditam que a falta de penas mais severas são um problema. Eu acho o seguinte, que influi bastante a impunidade no país. Eu acho que é importante a manutenção da proibição dessas penas. Favorece a criminalidade. Olha, a pena de morte, se estivesse no Brasil, só iria morrer pobre. Um dos passos do Brasil rumo à garantia da humanidade das penas foi a assinatura do Tratado de San José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que tenta erradicar a aplicação da pena capital. De acordo com uma estimativa da Anistia Internacional, a China sozinha executa a cada ano aproximadamente 2 mil pessoas. Os dados são imprecisos por causa da dificuldade em ter acesso às informações do sistema jurídico chinês. Em demais países, ocorrem aproximadamente 800 execuções por ano. 80% delas acontecem na Arábia Saudita, no Irã e no Iraque. Para alguns estudiosos, o fato de nos diferenciarmos de países como esses, que possuem regime ditatorial e cotidianamente afrontam os direitos dos seus cidadãos, acaba colocando o Brasil na posição de país avançado, quando o assunto é direito penal. A adoção pelo Brasil dessa política de proibição dessas penas é um avanço. Sem dúvida nenhuma, o Brasil segue o sistema jurídico dos países europeus mais avançados, sendo que pouquíssimos países hoje no mundo ainda prevêm e aplicam a pena de morte. O tratado foi assinado pelo Brasil em 1992 e por outros 33 países desde a redação em 1969. O texto determina que penas privativas de liberdade devem ter como finalidade a reforma e a readaptação social dos condenados. Uma das medidas para esta reforma se dá pelo trabalho, e já era contemplada pelo ordenamento jurídico brasileiro. A lei de execuções penais no Brasil pensa no trabalho do preso como um direito, e algo que pode ser bem utilizado ao longo da execução, tanto para fins de reparação indenizatória do delito praticado, para fins de sustento da família do apenado, e mesmo para a constituição de um pequeno pecúlio que possa permitir ao apenado, no momento de reinserção social, ter alguma reserva. Então, o trabalho é um direito do preso que vai gerar não só o direito à remuneração, mas que vai trazer também um impacto no bom comportamento de permitir ao condenado em regime fechado a remissão da pena. Vale frisar que o trabalho para a remissão de pena é diferente da pena de prestação de serviços. A pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, ela se dá em substituição à pena de prisão. É uma sanção. E não fica a critério do condenado escolher se vai cumprir ou não. É uma imposição feita pelo juiz à execução penal e ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, vai haver uma conversão desta pena substitutiva em prisão novamente. Mas esta apriação de serviços à comunidade não é um trabalho com direitos trabalhistas. É uma pena, é uma sanção. Então, ele tem que cumprir tudo o que foi colocado pelo juiz. A pena restritiva de liberdade é referência no Brasil. Mas isso não faz deste modelo o mais aceito ou o mais eficaz. Uma publicação nacional divulgou recentemente que dois terços dos detentos acabam voltando para a cadeia. Mesmo assim, o advogado afirma que a pena não pode ser radical, motivada por uma vingança social. Olha, infelizmente, a realidade carcerária no Brasil não é das melhores. O que se propõe é que a pena não seja uma forma de vingança social. O que se propõe é que a pena consiga não só ser uma retribuição ao mal praticado, mas principalmente que ela resgate aquele condenado para que ele seja útil à sociedade, seja útil à sua família, seja útil a si mesmo. Então, esse tempo que ele passa na prisão é muito importante para a sua reentrada na sociedade.